Uma motorista morreu em um acidente na BR-116 da manhã desta segunda-feira. A vítima estava a caminho do trabalho em Teoflotone quando caiu em uma ribanceira. Os destroços em meio à vegetação foi o que restou do carro da mulher de 35 anos. Mone Almeida Jardim saiu de Caturgia, onde morava, com destino a Teoflotone. Ela fazia este trajeto semanalmente a caminho do trabalho. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e levantou a suspeita de que na hora do acidente a pista poderia estar molhada, o que fez a motorista perder o controle da direção. No momento a pista encontrava-se molhada, uma garoa caía e também o traçado da pista, uma área sinuosa da BR-116, tudo isso pode ter contribuído para o acidente. Esse trecho da BR-116 é conhecido como Serra do Honório. São cinco quilômetros, com trechos de curvas acentuadas. Com a pista molhada, vários acidentes já aconteceram. E a suspeita é de que a motorista tenha saído da pista na curva, que estava molhada, batido na canaleta e caído na ribanceira, uma profundidade aproximada de 50 metros. A perícia analisou o local do acidente e recolheu informações precisas da batida. Detalhes apontam que o carro da vítima passou por esse trecho do acostamento, onde o mato ficou amassado. Os policiais foram informados que a mulher era calma ao volante e não estava com pressa de chegar ao local de trabalho. Essa condutora, ela trabalha em uma empresa provedora de internet e ela saiu de Catuji, inclusive, com o veículo da empresa, com destino até o Flotone. Também indagamos essa questão às colegas de profissão dela. Elas disseram que não, que ela estava, inclusive, adiantada no horário. Não haveria qualquer motivo para um eventual excesso de velocidade, uma pressa maior por parte dela. A motorista foi encontrada fora do veículo após o acidente. A polícia suspeita que ela não usava cinto de segurança. Esse fato, infelizmente, indica que ela não usava o cinto de segurança. Infelizmente, ainda que tenhamos várias campanhas de conscientização, ainda muitos condutores são flagrados sem o uso desse equipamento essencial. A Serra do Honório tem registros constantes de acidentes graves por conta das curvas sinuosas. Assim como toda pista com traçado sinuoso, como é o caso aqui, pode ocorrer esse tipo de acidente, sim. Também essa chuvinha contribuía, os resíduos no asfalto, como você citou aí, óleo, né? A gente olhou, tem um pouco de marca de óleo, mas nada que seria determinante para esse acidente. Então, tudo isso pode contribuir, sim. Tchau, tchau. Tchau.